Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. A Câmara Federal decidiu, sob a presidência do deputado Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro, não aprovar a transferência dos recursos do fundão eleitoral, no valor de aproximadamente 2 bilhões de reais, para o combate à pandemia que afeta a humanidade. Por assim dizer, atualmente, a votação ocorreu no sábado, de maneira virtual, e houve uma denúncia do deputado Marcel Van Raten, do Novo, do Rio Grande do Sul, que apresentou esse substitutivo, esse destaque, aos projetos em trâmite naquele momento, pedindo que os valores fossem transferidos para o setor de saúde, a fim de ajudar o governo no combate à pandemia. O presidente da Câmara entendeu por não colocar esse destaque em votação. Segundo ele, os valores seriam irrisórios diante da grandiosidade de recursos necessários para combater esse problema que nós estamos todos enfrentando atualmente. O deputado Rodrigo Maia disse que seria menos do que 0,01% o montante do fundão eleitoral para o dinheiro que o Brasil precisa no sentido de combater a pandemia. Em todo caso, todos os valores que se puderem reunir nesse momento para atender a situação de calamidade pública nos estados e municípios e que enfrentam o país seriam por demais importantes. Mas essa não foi a compreensão do presidente Rodrigo Maia, portanto, ele decidiu não levar a votação. O deputado Marcel Van Hatten também apresentou um destaque no qual ele pedia que os valores pagos aos servidores públicos fossem reduzidos em 50% nesse momento para que esse dinheiro também se somasse ao combate à pandemia. Segundo a sua justificativa, seria a forma do serviço público contribuir com a situação de dificuldade e se nivelar em tese a condição hoje dos trabalhadores da iniciativa privada, muitos deles perdendo seus empregos e não tendo a menor condição de subsistência diante dessa dificuldade que o Brasil está passando e que o mundo está passando atualmente. Mas eu tenho aqui a relação dos deputados federais, todos eles que votaram contra a proposta do deputado Van Hatten de retirar o fundão eleitoral. Logo depois do seu protesto, é importante ressaltar, público, o deputado Rodrigo Maia decidiu colocar em votação a proposta de transferir o fundão eleitoral. E nesse caso, a medida foi rejeitada. No primeiro momento ele não a levou em votação, no segundo momento ele a colocou em votação e no plenário virtual a medida foi rejeitada. Os deputados aqui do estado do Piauí que votaram contra a transferência foram os seguintes. Já era até de se esperar o deputado Assis Carvalho, do PT, Flávio Nogueira, do PDT, e da Sema Portela, do Progressista, Margarete Coelho, também do Progressista, Marina Santos, do Solidariedade, Merlon Solano e Rejane Dias, também do PT. É uma situação realmente complexa essa que atravessa o Brasil e esse dinheiro poderia ser de grande valia. Mas eu tenho aqui também os votos dos deputados que votaram pela transferência aqui da bancada federal do estado do Piauí. No caso, os deputados Júlio César, Marco Aurélio e Atila Lira. Foram esses os três únicos parlamentares piauienses que votaram sim pela transferência. O outro projeto, eu sinceramente não entendo o porquê de, nesse momento, mexer em salários, porque salário faz parte da cláusula pétrea. E esse segundo projeto não foi levado à votação de jeito nenhum. Nem no primeiro momento, nem no segundo momento. É uma compreensão que existe de que o Supremo Tribunal Federal entende de que mexer em vencimentos não é admitido pela Constituição Federal e, portanto, trata-se de uma cláusula pétrea da nossa Constituição. O que o deputado Rodrigo Maia sinaliza diante dessa providência por ele adotada, por ele digo sim, porque comandou e comanda hoje a Casa, como praticamente todos os presidentes com raras e honrosas exceções, é um comando quase que ditatorial do poder legislativo, que deveria ser um poder a lutar pela democracia. Mas a sua sinalização é de que teremos eleições no próximo mês de outubro, porque é uma defesa do Congresso Nacional, apesar de todas as indicações de que há riscos para a saúde pública e também para o processo democrático. Porque no momento em que você está recluso, no momento em que você está em casa, como se determina, como se é determinado pelas autoridades sanitárias, não há campanha na rua, não há movimentação na rua, a não ser que seja uma campanha clandestina e, portanto, ilegal. Não é que eu defenda, evidentemente, que as eleições sejam suspensas e que se mude o calendário eleitoral, mas é preciso ver as condições em que o país se encontra atualmente para tomar decisões tão expressivas e tão fundamentais. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.